Tô passada na manteiga do sertão, tô morta na paçoca com a Kátia Pelri, querida Dessa vez a bicha sambou, viu, querida? Eu sei, querida, que quem dá ibope pra milha é galinha, né? Mas a Kátia, querida, foi digna, viu? Olha, aplauso! Tô batendo palmas de pé, viu, Kátia Pelri? Sambou! Incondicionada, querida, da Kátia, merece um Grammy Incondicionada, querida? Merece um Grammy, tá, meu amor? Porque sambou na cara das inimigas E agora eu vou falar o porquê, querida Incondicionada é tendência Incondicionada é tudo Incondicionada, querida, fecha o cu das inimigas, tá, querida? Eu adorei, agora eu vou dizer o porquê, querida Porque primeiro o clipe fez aquela linha fada Aquela linha poder Tipo assim Ai, meu amor, não me ocupa se eu tirar que não é rosa Ela passa andando, né? E só com o olhar Se desportiço derruba inimigo Gosto tudo Olha que super Estou transtornada, viu, gente? O clipe foi digno Eu achei tudo Principalmente Não sei se vocês perceberam Mas o clipe De uma forma Digamos, de uma forma bem Escondida Valoriza Valoriza o gay, entendeu? Valoriza o namoro gay, entendeu? Valoriza a categoria gay Não sei se vocês perceberam Mas em um trecho do vídeo Tem, tipo, dois rapazes Tipo, dando a mão Tipo, se beijando e tal Eu adorei Porque, tipo, valorizou A primeira vez que a Katia Perry, entendeu? De uma forma não De uma forma não Exposta Mas valorizou, entendeu? A categoria gay Vocês podem reparar Deixa eu botar aqui Vocês podem reparar Tá aí Os dois rapazes Um beijo na mão do outro Gente Ai, eu samba Kate, rapariga Olha, incondicionada Querida Dessa vez vai ganhar Um Grammy Viu, querida? Porque Eu não tô nem me preocupada Será pra esse recalque, viu? E pra quem tá falando Que Ai, Roma falava mal Da Kate Querida Mas vamos admitir, né, querida? Que dessa vez Ela sambou Eu sei que Roar não é nada, né? Que diabo é roar Mas Incondicionada Querida Sambou, viu, gata? Beijo no ombro Para as inimigas Agora eu só digo uma coisa Né, gente? Eu sei que a Kate Sambou, incondicionada Vai ganhar um Grammy Né, isso já é certeza E esse site Minha boca Fleiragem A Hallstone O Omis Que tá falando mal Da Kátia E da incondicionada Olha Vai tomar no cu, viu, querida? Porque a Kátia Com o incondicionada Querida Tombou Tombou o YouTube, querida Eu quero ver Quando a verbo Liberar os acessos Que ele vai Acabar a carreira Vai destruir carreiras Tá, meu amor? Eu estou aplaudindo Meu amor Aplaus Aplaus Pra incondicioná-la E aplaus Querida Estou aplaudindo de pé Viu, Keita? Você merece, tá, gata? Essa vitória Você merece Esse Grammy Tá, meu amor? Porque Não sei o que você merece Tá, gata? Porque você Eu adoro essa linha Fada Essa coisa mística Aquela cena da coruza Eu sei tudo Pois é, gente Estou passada Eu sei que ela arrasou Sambou, né? Isso aí eu já quero deixar claro Entendeu? Mas a Gaga Gente É a Gaga Tá, meu amor? Quando a Gaga Voltar com o do One to One Que ele vai Recuperar o trono Beijo no ombro Viu? Para os recalcados Tá, meu amor? Comece a me julgar Viu? Porque de incondicioná-la Eu gostei Incondicioná-la E fez show Incondicioná-la E é tendência Tá, meu amor? Beijo Só que eu pudei Acabou